Fala galera da internet, do YouTube, eu sou o Rafael Nicolau, que é fã de vista e está começando mais um vídeo de The Long Dark. Esse jogo que está da hora, eu estou gostando e tem gente no canal que está gostando e isso me anima mais ainda a continuar gravando o jogo. Bom, no vídeo passado a gente foi lá no alojamento caçador, conseguiu fazer um progresso bom lá. Eu agora tenho uma arma, né, depois de jogar o jogo por quase mais de 5, não, mais de 6 horas, sei lá quanto tempo de jogo que eu tenho. Agora eu tenho uma arma. Com essa arma aqui, o que eu posso fazer com essa arma? Tá, boa. Eu quero sair. Como é que sai mesmo? Como é que sai? Enfim, eu posso matar, né, porém... Vamos ver, vamos ver, porque se eu estiver precisando de comida, posso usar essa arma para matar lobos, né. E aí, né, e aí, olha lá. Deixa eu ver se eu tenho comida aqui. Cerco fresco, assado, assado. Ó, eu tenho comida, não, estou de boa. Ah, mas minha bolsa está cheia. Deixa eu dar uma olhada na minha bolsa aqui. Caralho, eu tenho 9 kg a mais. Esse aqui está estragado. Larga, larga. Nossa senhora. Aqui eu tenho... Peraí, vamos lá. Ignição de fogo eu tenho 0,45 kg. Primeiro socorro eu tenho 5 kg. Mas primeiro socorro é tudo importante, não posso descartar nada. Roupa, 6 kg com uma luva estragada. Tenho que jogar fora. Apesar que mesmo ela é estragada... Ela protege um pouco... Ah, mas está estragada, velho. Está estragada, está estragada. Alimento, também não posso... Caraca, eu tenho muita comida, não preciso matar lobo nenhum, não. Tenho muita coisa. Ferramenta, ferramenta, eu tenho muita coisa aqui. Vamos ver o que mais está pesando aqui. Na verdade, tudo aqui é importante. Nada aqui eu posso descartar. O que está mais pesando é a arma. Poxa vida. E aqui? É, não posso descartar nada não. Vamos lá. Está meio... Vai ser uma caminhada, viu gente? Vai ser uma caminhada que eu tenho que voltar lá para o Jeremia agora, se eu não me engano. Olha, já está ficando com frio já. Volte até Jeremia. De acordo com o mapa, eu estou aqui. Então eu vou vir andando para cá. Aí eu vou sair aqui. Aí eu vou atravessar do outro lado. Nossa, aí gente, vai ser uma caminhada. E ele já está ficando com frio, olha. Porque, tecnicamente, eu estou com muita pouca roupa. Estou sem luva. Colocar. O que é isso? Manoplas novas? Eu nem tinha visto isso aqui. Quente e durável. Oh! Caraca! Não tinha visto. Caraca, eu estou descalço, maluco. Puta! Pega o sapato. Mano, pode estar estragado, mas descalço não compensa. Mano, estou pisando na neve, cara. Cadê o sapato? Eu vou ter que pegar. Eu vou pegar. Porque mesmo ele estragado, mano, não posso ficar descalço. Cadê? Ué, não posso equipar porque está estragado? Nossa, estou fudido, velho. Eu não posso usar ele porque está estragado. Ih, então fudeu, velho. Fudeu, mano. Fudeu muito grande. Foi pouco grande. Ah, mas pera, 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 pera. Eu tenho um negócio para consertar roupa. Não tenho? Eu tenho um negócio para consertar roupa, gente. Eu tinha esquecido. Bora ver aqui. Ações. Não, coletar não. Quero consertar. Não tinha um negócio que consertava roupa? Pô, que mancada, velho. Não posso mais. É, então larga. Gente, eu estou ferrado. Preparem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar o vídeo e vou deixar os melhores momentos. Caraca, eu estou descalço, mano. Descalço. Estou furido. Furido. Olha, não vai sentir mesmo o teu pé, mano. Que tu está descalço? Caralho, que merda, velho. Puta que pariu. Coloca a outra pistola. Não, não. Coloca essa daqui. Recarrega ela, né? Deixa recarregada já. Está recarregada já. Então vamos. Nossa senhora, hein? Olha aí, só o frio dele, mano. O frio dele está vindo rapidão, velho. Não tem o que fazer, gente. Não tem bota lá dentro. É verdade, eu vou precisar encontrar uma bota, né? Senão, eu vou fuder. Me fuder até a hora que eu saí. Puta merda, gente. Fudeu, nível master. Tinha bota no alojamento? Acho que tinha. Mas voltar lá, mano. Fudeu. Ah meu Deus do céu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu, fudeu. Fudeu. Eu vou morrer de hipotermia. Como é que está a minha saúde? 86. Eu só estou com frio. Fudeu. Vamos lá. Fudeu, eu não tenho combustível. Fudeu. 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 Caraca, mano, eu não sabia que eu estava sem combustível para acender fogueira. Fudeu. 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 Chaco deshabitado. Beleza. Estamos nos aproximando. Né? Ainda falta muito Óbvio, mas Eu tô aonde? Tô aqui, ó Tô aqui, ó, acabei de sair daqui Aí agora eu vou andar Isso aqui tudinho pra chegar Tá nevando, velho Que merda, né, minha vida E ele congelou porque ele tá descalço Eu vou ver se eu chego Lá naquele vagão que tem lá na frente Que tem um barril lá Pra acender fogo, vou ver se eu consigo Chegar lá, mas é que eu tô vendo daqui Um negócio ali, ó Ah, bora, velho, só bora O que será que é aquilo? Será que eu vou lá? Tá muito longe, é melhor não, tá muito longe Se ele ficar cansado Fodeu Melhor ir logo lá pro lugar Se ele ficar cansado Vai dar muito ruim Se ele ficar cansado Mano, olha quem tá ali, velho Fode-se, eu tenho isso aqui, ó Se ele vier, eu taco nele Que merda, velho Mano, ele não vai me bloquear nem fudendo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo pra cá Ou ele tá... Não, ele tá indo E o caçador ainda falou Não ande na trilha Olha quem tá na trilha Quer dizer que tu vem na trilha mesmo Tu gosta de passear na trilha Então bora Ah, você me viu, né Vem Vem Toda vez eu esqueci de carregar Caraca, eu achei que ele ia vir pra cima de mim Ele não veio Dá pra pegar de volta ou... Não dá não Cadê ele? O ruim dessa arma aqui é que é isso Que você dá um tiro Aí você tem que recarregar de novo pra atirar Olha ali, olha ali, ó É ele? É ele Acho que ele não veio mais atrás de mim, não Vamos dar uma corridinha aqui pra gente Nos apressar Caramba, tá ventando muito, cara Beleza, acho que ele não veio mais atrás de mim, não Ó, daqui eu tô enxergando o vagão lá na frente Então eu vou... Eu vou... Vou dar uma pausa lá Entendeu? Pra ver se eu recupero esse frio aqui E aí A gente continua Não dá pra ir direto, né Senão eu congelo Pera, ele tá vindo atrás de mim? Vem atrás de mim pra tu ver Vem Ele não tá nem doido Ué, não lembro dessa parte, não Ele não lembro dessa parte que tá quebrada, não Mas tudo bem Ah, tem um lobo ali já Olha o lobo ali, ó Tá carregado isso aqui, né Beleza Tô com fome? Não, tô ficando muito cansado Se eu ficar cansado eu não consigo correr Beleza, bora Vai carreguei já Ó, isso aqui mesmo Vai isso aqui mesmo Ah, ele tá ficando cansado e com frio Vamos lá É por aqui Isso aqui é carvão? Seja carvão, por favor Ah, é pedra Isso é de carvão Ah, tem carvão lá atrás Agora que eu lembrei Vamos lá Isso aqui dá pra... Isso aqui é carvão ou é pedra? Pedra Pedra Tem carvão pra cá, calma aí Ah, ele ficou cansado, ele ficou cansado O que que é isso? Ah, isso aqui é roupa Peraí, peraí Deixa eu pegar o carvão O carvão tá pra cá Minha vida tá caindo muito Agora que eu vi Tá pra cá o carvão Eu juro que eu tinha visto o carvão pra cá Cadê o carvão que eu vi aqui? Cadê? Ixi, a vida dele tá caindo Ai meu Deus Eu vou ter que voltar lá pro acampamento Tá aqui o carvão Tá aqui, tá aqui Falei que eu tinha visto? Olha, ele passa aqui embaixo, mano Caralho, que loucura Tá morrendo Tá morrendo, calma, calma Aguenta, aguenta, aguenta Eu vou acender esse aqui agora Acende, por favor Por favor, acende, 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 acende Acende, 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 acende Cara, eu não posso morrer Acende, vai, 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 só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Aí acendeu, acendeu, acendeu Perfeito, perfeito, perfeito Coloca aí o carvão Ah, precisa esperar né Pra poder colocar Então vamos colocar o graveto Vou esperar uma quantidade de tempo aqui Eu tenho chá Já que eu não posso nem aquecer isso aqui Se eu aquecer isso aqui agora Cadê a minha cama? Esqueci a minha cama lá no... Na parte da manutenção Ah, é só você mesmo, Rafone Puta que me pariu E agora? E agora? E agora? Fudeu muito, velho Fudeu muito Eu já consigo colocar o carvão aqui Cinco segundos Tem que esperar ainda, meu Deus Deixa eu aquecer um chazinho aqui rapidinho Beleza, fome e sede eu tô inteiro Zero fome, zero sede Vou colocar o carvão agora Ah, carvão esquenta bastante Eu só tô cansado só E eu não sei como é que faz pra recuperar o cansaço Eita, merda Como é que eu faço isso, hein, gente? Como que eu faço isso? Será que tomar algum desses medicamentos Deixa eu ver aqui Limpar ferimentos É só se eu usar isso aqui, ó Eu tenho dois Porque não tem como eu descansar É só se eu usar isso E eu ainda não tratei meus riscos de hipotermia Olha, gente Acabei de descobrir que café reduz o cansaço Então Vamos esquentar Todas essas xícaras de café Acabei de ver aqui Eu tomei um café e ele reduziu o cansaço Vamos aquecer esses cafés aqui tudinho E vamos tomar Vamos ver se vai adiantar alguma coisa Beleza Beleza Vamos tomar agora Bora ver se vai melhorar Ah, não Aqui não dá pra ver Vamos vir aqui Olha lá Xícara de café Cansaço reduzido Vamos vir aqui Beber Beleza Vamos beber mais um Mais um É, gente Eu não sei o que eu faço Eu tô de boa Só tô cansado mesmo Só que Eu fui fazer a Não, e pior que na casa do caçador Não tem cama Calma aí É o seguinte Vai no TC De acordo com o mapa Eu estou Aqui Bem aqui Então ainda falta uma pernada Pra eu chegar aqui Chegando aqui Eu vou Aparecer aqui Só que Na casa do caçador Não tem cama E aqui No escritório de campo Tem Só que no escritório de campo Tá cheio Rodeado de lobo Só que eu tenho arma agora Então Pra onde que eu vou Né Pro escritório Eu não sei Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu acho que eu vou O problema é que Eu ainda não tratei Meu risco de pôr termina Esse é o problema Ó Sua temperatura Ficou baixa demais Por muito tempo Você enfraquecerá Até ficar acima Da temperatura De congelamento Por 12 horas Gente, eu vou andando Eu vou andando Se eu morrer Vai dar muito ruim Mas não tem o que fazer Lá, gente Eu não Eu não tenho nada Eu não tenho nada Simplesmente nada Eu tenho que correr Esse risco Eu tenho que correr Esse risco Eu não tenho nada 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 Caralho, quase, mano. Ele estava em cima de mim. Ele apareceu de surpresa, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Tem dois lobos aqui. Recarrega. Beleza, espantei dois lobos já. Está aqui. Estou chegando, gente. Vivão da Silva. Quanto por cento? Quatro por cento. Caraca, eu vou conseguir chegar. E nem anoiteceu ainda. Cheguei, gente. Eu consegui. Eu vim andando na merda do lado do... Vim andando na merda lá do... Do vagão. Cheguei. Sobe lá em cima. Vamos lá para cima. Aqui. Cadê? Cadê? Ah, que ótimo. É sério mesmo? É sério isso? Saco de dormir. Uh! Nossa, eu despedacei com o quê? Com a mão? Acende. Caraca, gente. Essa deu por um triz. Beleza. Consegui acender. Como nada? Por que está dizendo que não tem nada de combustível? Deixa eu ver se eu consigo despedaçar alguma outra coisa aqui. Na verdade, vamos dormir. Eu estou com muito medo de morrer aqui. Vamos dormir. Vamos dormir por duas horas. Cinco horas. Tratado. Risco de hipotermia. Como é que eu estou? Eu estou com muita sede. Beleza. Ah, garoto. Mano, eu consegui. Não acredito. Eu vim andando. Gente, eu vim andando. Eu estava na merda. Por causa que eu estava com muito cansaço. Eu não conseguia correr. E com frio. Aí eu vim andando na merda. Morrendo lá do vagão. No vagão que tem lá no... Desabilitado. Mano, tu é doido. Eu consegui. Eu vou pegar esse saco aqui. Já que eu esqueci o meu. Lá no... Esqueci o meu saco. Lá no... Pátio da manutenção. Beleza. Estou com um pouquinho de fome, né? Beleza. Estou bem descansado. Agora sim. Recarregar. A arma de arma já está recarregada. Vamos lá. No caçador. Já que o cara quer aparecer no vídeo, né? Com a música dele. Beleza. 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 Por que eu estou escutando um som além do meu espaço? Cadê os lobos que ficam aqui? Quero dar uns tirinhos em vocês. É, bom vocês sumirem mesmo. Ah, está aqui você. Tinha dois. Cadê o outro? Tinha dois. Eu vi dois. Ah, não. Só tinha um. Beleza. Beleza. Ah, está aqui você. Gente, gente, eu vou usar um tomamento sales. Ah, tá aqui você. Se inscreva no canal. 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 Me fale da perícia de sobrevivência. O que você quer saber? Escola de sobrevivência de caça. Escola de sobrevivência peça. Escola de sobrevivência roupa. Escola de sobrevivência caça. Pode me ensinar alguma coisa sobre caçar? O segredo é avistar o alvo. O segredo é avistar o alvo. O segredo é avistar o alvo, chegar o mais perto possível, atirar e não errar. Certo, é só isso. Basicamente, com alguns anos de prática, você começa a pegar o jeito. Eu não tenho alguns anos, né? Tem uma clareira depois de umas colinas. Vou marcar no seu mapa. Quase sempre tem manada de cervos que passa o inverno lá. Se você acertar um e trouxer a carne pra cá, vamos ter certeza que você vai sobreviver. Para com isso, cara. Ok, vou fazer isso. Ah, tu vai fazer, meu. Tu vai. E lembre-se que se você acertar um, mas não matar, vai ter que seguir o bicho até ele cair morto. Procure o sangue na neve e siga o rastro dele. Ele acaba morrendo. Aí nós temos comida. Boa sorte. Está pronto? Está em inglês o jogo agora. Sim, eu vou tentar. Então, boa sorte. Volte pra cá quando tiver matado algum. Peraí, mas tinha um monte de coisa pra conversar. Peraí, meu irmão. Que papo é esse? Tinha um monte de coisa pra conversar. História, confiança, concluir história. Survival Listens, escola de sobrevivência. Vamos ver. Eu realmente tenho tempo para isso agora. Olha, você não tem opção, cara. Eu cheguei até aqui sem você, caçador. Não com o urso sedento por sangue vindo atrás de você. Sim. Confie em mim, Mackenzie. Quero encontrar sua amiga em qualquer direção que for. São quilômetros de natureza selvagem. Você não vai conseguir. Estou ouvindo. Vou ensinar tudo o que você precisa saber. E depois? Aí você vai ter que me fazer um favor. Matar o urso? Isso não precisa nem falar. Se você não matar o urso, nem eu nem você saímos... Sabia que ele ia falar isso, mano. Sabia. Ele acha que... Luzes. Você via as luzes no céu de novo? Sim. Eu mal conseguia dormir com tanto brilho. Era uma luz bem diferente. Não era uma aurora boreal normal. Parecia que as luzes auroras estavam energizando as coisas. Principalmente as luzes. Tem certeza? Eu não vi nada desse tipo. Tem alguma coisa elétrica na sua casa? Não. Eu não quero energia elétrica. Então pronto. Por que isso? Não era sua conta. Parece que os lobos têm medo da luz. Medo da aurora? Não. De luzes. Luzes de casas e lojas. Eles evitam as luzes. Tem certeza de que não tomou um pouquinho de morfina, piloto? Esquece. O cara tirando o sal de mim. Lições de escola... Ah tá. Mais. Lobos. Vozes da floresta. Vozes da floresta. Vamos perguntar. Quando eu estava na mata, fiquei sabendo das vozes da floresta. Sabe de alguma coisa sobre isso? Sim, claro. Sei tudo sobre esses caras. Quem são eles? É tipo uma gangue ou seita? Nada disso. São ecoativistas. Alguns chamam de terroristas. Faz anos que eles lutam contra o aumento da exploração de grande urso. Mas eles são perigosos? Em geral, não. Sabotam umas árvores ou se amarram ao equipamento de madeireiras ou mineradoras em protesto. Acho que nunca machucaram ninguém. Mas não estou por dentro das novidades. E então? Eles são ativistas ou terroristas? Acho que depende do ponto de vista. Eu não me meto com política. Uma coisa é certa. Ultimamente eles andaram fazendo bem mais do que conscientizar. Como assim? Umas noites atrás ouvi um barulho de tiro vindo do outro lado do lago. Talvez tenham sido caçadores, mas eles geralmente não atuam nesta época do ano. Acha que foi o pessoal das vozes da floresta? Não tenho ideia. Para o bem deles, espero que tenham saído daquela área antes de tudo ter fechado. Não é bom estar por aí com o velho urso à solta na floresta. Bom, tem lobos. Bem, lobos eu não preciso perguntar nada. Telefone? Que telefone? Ouvi um telefone tocar em uma velha cabana de caça. Onde achei outro fuzil. Eu atendi, mas a ligação estava péssima. Tu não atendeu não, cara? Eu lembro desse telefone. Não atendeu. Eu não achei? Você sabe de alguma coisa sobre isso? Não, mas faz sentido. Como? Linhas de telefones antigas não dependem de energia, mas o sistema novo. Como o sistema novo. Esse é um dos motivos para eu sempre dizer que a infraestrutura antiga é melhor que a atual. Certo. É sério. Hoje é tudo tão integrado, tão ligado. É um castelo de cartas. Se um sistema cair, caem todos. Tem ideia de onde a ligação pode ter vindo? Pode ser que o sistema analógico ainda funcione. Não sei como estão as linhas. A ligação pode ter vindo de qualquer lugar do Grande Urso. Se você souber quais linhas e chaves se conectam, provavelmente vai descobrir. Onde eu posso descobrir isso? As antigas linhas analógicas, ninguém deve saber que ainda estão ligadas. Basta um mapa da antiga companhia telefônica. Mas não tenho ideia de onde pode encontrar esse mapa. Talvez em algum arquivo polar. É uma boa ideia. Em tempos antigos, estão na moda de novos. Os tempos antigos estão na moda de novos. Beleza, concluído. Ele falou, é melhor eu ir indo. Beleza. Falamos com ele. Tem uma missão atualizada que é... Aprenda a achar, rastrear, matar e destripar cervos. Nossa, tem que... Fazer um inferno com eles. Encontre a área de caça que Jeremia mencionou. Zero de 10 kg. Coloque a carne de cervo no recipiente. Que a... Pô, 10 kg está de sacanagem comigo, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. É aqui, é? O mapa está dizendo que é aqui. É, pelo menos não é tão longe, né? Pelo menos. Só que eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Beleza. O vídeo já foi bem sofrido ali. Eu tentando chegar aqui, né? Perto da... Aqui do lugar do Jeremia, né? Então... Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente começa, né? A nossa jornada pra virar um... Né? Discípulo da sobrevivência do Jeremia, né? É isso que ele quer, né? Mas enfim. Muito obrigado a todos que assistiram. Comenta o que vocês acharam. Eu vou me despedir de vocês por aqui. Um abraço pra vocês por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Fui. Fui.